Lula está desesperado porque sua popularidade caiu 10% na maior cidade do Nordeste. Essa é a pior notícia pro PT desde o início desse mandato do governo Lula. E isso mostra que o nosso trabalho, o trabalho de oposição, que além de conseguir barrar projetos, além de conseguir vencer ações judiciais e impedir que ministros acumulem cargos e super salários no governo Lula, além de já ter economizado mais de um bilhão de reais com a nossa atuação, do nosso mandato em Brasília, o trabalho de comunicação que tem sido feito por mim e por outros parlamentares da oposição, também tem funcionado, também tem feito efeito. Então é fundamental que a gente continue derrotando o PT, principalmente nas redes sociais, que é por onde a maior parte da população cada vez mais se informa. o campo, o alcance das redes sociais, as pessoas que se informam por meio das redes sociais, é um número cada vez maior, cada vez menos pessoas consumem conteúdo da imprensa tradicional, cada vez mais. E eu tenho relatado aqui pra vocês, já em sequência, eu me lembro do último ano pra cá, ter feito pelo menos 5 ou 6 vídeos falando pra vocês sobre derrotas no hip-hop, em que a Rede Globo tem sofrido seguidas vezes fazendo esse papel pesado, sujo, subalterno de assessoria de imprensa que a Rede Globo tem feito pro governo Lula. Eu vejo reportagens criticando, noticiando escândalos em relação ao governo Lula em vários veículos de imprensa que podem até ter jornalistas de esquerda, pode até ter colunistas de esquerda, mas ainda assim, quando acontece algum escândalo no governo Lula, quando existe alguma medida econômica, uma notícia econômica ruim sobre o governo Lula pra ser dada, eles não passam pano, não é igual a Miriam Leitão, né? Ah, volta do imposto dos combustíveis, veja como isso é bom, né? Ou então simplesmente omitem completamente a notícia. Não, né? Eu vejo editoriais, principalmente do Estadão, muito contundentes contra o governo em várias ocasiões, mesmo na Folha de São Paulo, que é um jornal que nem se compara em termos de editorial ao Estadão, né? O Estadão tem um posicionamento já clássico, já de décadas de direita e editorialmente falando, né? Não tô falando dos jornalistas, é sempre bom a gente diferenciar o que é a opinião institucional e editorial do jornal do que são reportagens, do que são colunistas. A maior parte dos jornalistas e a maior parte dos colunistas de jornais da grande imprensa são de esquerda, mesmo porque a maior parte das pessoas que saem das universidades de jornalismo no nosso país são de esquerda, né? E dessas pessoas depois são contratadas pelos jornais, mesmo até quando o dono do jornal tem uma opinião mais à direita e essa opinião é refletida, ou até a chefia da redação tem uma opinião mais à direita e essa opinião é refletida no editorial, ainda assim o chão de fábrica, por assim dizer, né? O repórter, o jornalista, ou mesmo colunistas bem pagos que estão no topo de carreira, ainda assim tem um posicionamento mais à esquerda. Mas enfim, o ponto central aqui é que a nossa estratégia de comunicação está funcionando, né? A nossa estratégia política de desgaste do PT mostrando, escancarando tudo aquilo que não é mostrado por setores da grande imprensa, tudo aquilo que é Rede Globo passa pano, isso está funcionando, está dando resultado e eu vou acompanhar e mostrar os números aqui pra vocês da Paraná Pesquisas, que atestou essa queda drástica na popularidade do Lula na maior cidade do Nordeste. Muito bem, antes de continuar esse vídeo, eu vou pedir pra você se inscrever no canal, clicar no sininho pra receber as notificações, deixar o seu like pra fortalecer o nosso trabalho, compartilhar esse vídeo o máximo que você puder e também lembrar que sou pré-candidato a prefeito na cidade de São Paulo, a gente está falando aqui sobre eleições municipais, sobre 2024, a queda de popularidade do Lula, sem dúvida nenhuma, vai ter um impacto gigantesco nas eleições municipais porque o Lula é o principal cabo eleitoral dos candidatos a prefeito, ainda que não sejam candidatos do PT, sejam candidatos de outros partidos, de outros partidos de esquerda ou de partidos do Centrão, ainda assim o maior cabo eleitoral vai ser o Lula, né? O maior cabo eleitoral na cidade de São Paulo com Guilherme Boulos vai ser o Lula, né? O maior cabo eleitoral na cidade do Rio de Janeiro com Eduardo Paes também vai ser o Lula, né? Então, em diversas cidades ao redor do país, o principal cabo eleitoral das esquerdas e mesmo de partidos do Centrão que estão formando a base do governo Lula, vai ser o Lula e a popularidade dele afeta diretamente as eleições municipais e o oposto também é verdadeiro, as eleições municipais também afetam diretamente a popularidade do presidente da República. A gente conseguir derrotar nos maiores colégios eleitorais o PT e as esquerdas, isso sem dúvida nenhuma, a gestão de prefeitos de direita, de prefeitos conservadores, de prefeitos liberais vai mostrar que o resultado dessas cidades é muito melhor, muito superior do que cidades administradas pelo PT ou pelas esquerdas e isso vai trazer desgaste eleitoral para o Lula em 2026, sem falar que ele perde palanques eleitorais, né? Você perder grandes prefeituras de grandes capitais significa você ter menos locais para você discursar, significa você ter menos oportunidades de ir em grandes centros urbanos com o apoio do prefeito, ter o palanque do prefeito que é a base para a eleição não só do presidente da República, mas de deputados e de senadores. Uma das principais eleições de 2026 vai ser do Senado, por quê? Eu preciso ficar sempre repetindo isso, a pauta do Senado em 2026 tem que ser única, Supremo Tribunal Federal. Senador, candidato a senador, qual é a sua proposta para o Supremo Tribunal Federal? Qual é a sua proposta? Qual vai ser a sua postura para frear os abusos do Supremo Tribunal Federal contra o Poder Legislativo? A gente desmascarou aqui recentemente a farsa da operação contra o deputado líder da oposição, Carlos Jordi, que aliás nós reconduzimos Carlos Jordi na liderança da oposição para mostrar que ano a ano se renova e a regra é você trocar o deputado que é o líder da oposição. Mas nós decidimos não, nós decidimos dessa vez manter o líder para mostrar que a ação e o desgaste, o ataque causado pelo Supremo Tribunal Federal não diminui em nada, não acabou, não diminuiu, não abalou em nada a credibilidade do deputado Carlos Jordi. Pelo contrário, ele sai fortalecido como um perseguido político dentro de todo esse processo, com uma ação abusiva que deveria ter uma resposta dura institucional do presidente da Câmara dos Deputados, deputado Arthur Lira, que de maneira absolutamente vergonhosa está em silêncio desde que a operação aconteceu até hoje, assim como o presidente do Senado, que também tem tido uma postura covarde, o senador Rodrigo Pacheco, que também não falou um A sobre essa operação. Muito bem, vamos aqui para os números então, vamos fazer uma comparação de um período muito curto de avaliação. A gente não está falando nem de um ano de diferença, a gente está falando de alguns meses em que você já teve essa queda brutal de popularidade do presidente Lula, né? Pois muito bem, então a gente para para analisar aqui os números. Em abril de 2023, a avaliação ótima do governo Lula era na cidade de Fortaleza, no Ceará, era de que, aliás, nós temos um pré-candidato para derrotar o PT e as esquerdas em Fortaleza, que é justamente o capitão Wagner. O capitão Wagner já está em primeiro nas pesquisas e a gente mantendo, só que a gente sabe que a gente não pode bobear, mesmo estando em primeiro nas pesquisas, a máquina de destruição de reputação do governo federal, né? E das esquerdas no Ceará, ela é muito poderosa, né? O PDT no Ceará é muito poderoso, o Ceará ia ao PT, então o PSB também tem uma influência grande. Então é importante, mesmo estando em primeiro lugar, manter o trabalho, manter a sobriedade, porque não existe eleição ganha. Vamos lá, Fortaleza no Ceará, popularidade. Quem achava em abril, Lula, ótimo, 25%, bom, 30%, regular, 21%, ruim, 4%, péssimo, 15%. Janeiro de 2024, ótimo, 24%, bom, 25%, regular, 18%, ruim, 6%, péssimo, 24%. Um salto grande em quem acha a gestão Lula péssimo. E aí a gente passa para os dados já compilados, né? Em abril de 2023, quando a pergunta é só se você aprova ou desaprova, em vez de falar de bom, ótimo, regular, ruim ou péssimo, você fala, ó, se aprova ou desaprova, né? Se fosse para, se o saldo é positivo ou o saldo é negativo, né? Aí a resposta, e é essa, que foi o golpe mais duro contra o Lula, é que em abril de 2023, 68,9% da população de Fortaleza apoiava a gestão do Lula. Agora em janeiro de 2024, só 59,5%, só não, é um número muito expressivo ainda, mas a queda foi muito grande, 59,5%, né, aprova o trabalho do Lula. A desaprovação saltou 10%, né, saiu de 27% em abril de 2023 para 37,4%. Em 2024, portanto, subiu aí 10,4%. Só fazendo esse vídeo, portanto, para dar essa boa notícia, porque nesse canal aqui, infelizmente, eu falo sobre as notícias do país, o deputado federal tem o dever de falar o que acontece no país. Infelizmente, não gosto de ser um mensageiro do apocalipse, não gosto de trazer notícias ruins, catastróficas para o nosso país, mas eu preciso retratar a realidade para vocês, que é o que a gente está vivendo. Agora, quando há boas notícias e a perspectiva da esperança de a gente tirar essa corja do poder, eu também tenho o prazer de trazer isso aqui para vocês e dizer, a nossa estratégia está dando certo. Precisamos manter o domínio nas redes sociais, que eles tentam a todo custo ou censurar, ou comprar por meio dos seus influenciadores, por meio da Mind, por meio da Choquei, por meio de todos os seus perfis pelegos do governo, artistas pelegos do governo, que tentam aumentar a popularidade do governo na internet. E nós temos o dever, nós que somos mais ativos politicamente, que consumimos política todos os dias, que lemos as notícias todos os dias, que respiramos política, a gente tem o dever de manter esse bom trabalho, porque a maior parte da população não se interessa por política e chega nela aquilo que as pessoas mais engajadas compartilham. E é esse o trabalho que a gente tem feito. Beleza, gente? Um abraço e até mais. Pessoal, é fundamental para você que acredita, que segue, que tem os nossos valores e princípios do Movimento Brasil Livre, que você entre no Clube MBL, não só para ter acesso a todas as vantagens do clube, mas principalmente para apoiar o grande projeto que nós temos para o nosso país e vocês sabem de que projeto eu estou falando. É só você clicar aqui nesse link que você vai poder ajudar o MBL e vai poder fazer parte dessa luta.